A reunião foi convocada pelo vereador Pastor Ezequiel para discutir alternativas de preservação da bacia de alagados. Há vários dias atrás, meses atrás, já tivemos uma reunião devido a nossa água. A água está baixando muito. Hoje nós tivemos uma época boa de chuvas, o alagado encheu. Mesmo cheio, nós conversamos com várias pessoas que já moram lá, inclusive antes de existir o alagado, mas antigamente tinha ali um represamento de água de 20 metros a 22 metros. Então o que assustou as pessoas que estão realmente cuidando daquela parte da bacia? Que a maior profundidade que você consegue achar lá hoje são 6 metros. A baixa da água é reflexo do assoreamento, um problema que pode afetar a distribuição de água no município, já que 30% serve ao abastecimento da cidade. A nossa preocupação como associação, como moradores do entorno, como sócios visitantes e como uma população da cidade de Ponta Grossa, é fazer com que, com o exemplo de outras cidades, outros estados e até outros países, tornar a bacia do alagado uma região onde as pessoas sintam imenso prazer e alegria em ir lá e saber que aquilo foi preservado para quê? Para as futuras gerações. Isso porque, além de promover a preservação, existe a intenção de transformar o local em um parque turístico. Por isso, inclusive, chamamos também o secretário de turismo, a vice-prefeita, que ela tem um carinho enorme por isso, ela é apaixonada pelo turismo na nossa cidade, e eu creio que vai além da água. É claro que a nossa prioridade é a preservação da água, essa é a prioridade. Mas, além disso, é claro, nós fazemos também um parque, algo histórico na nossa cidade, mas precisamos de recursos. Por isso, fomos até o governo do estado, o deputado Hussein Bach, como é o líder do governo, nos atendeu e também está nos ajudando nisso. Nesse momento surgiu, através da Câmara de Vereadores, uma demanda aqui dos vereadores Rudolf e do vereador Pastor Ezequiel, a questão do alagados. É um problema complexo lá. Todos sabem que dali sai 30% da água de Ponta Grossa. Existe a questão ali do assoreamento daquele rio. Existe uma outra questão complexa, o reflexo que tem ali aquela área na questão do iate. E existe também a necessidade de se investir ali, depois desse assoreamento, na edificação de um parque ali, para a preservação. Está entendendo? Então, eu acho que nós temos um longo trabalho pela frente. Representantes de várias organizações, assim como o secretário de Estado de Meio Ambiente, participaram do encontro. Nós precisamos ter o controle, nós precisamos ter ações para ajudar a preservar os recursos hídricos e garantir que esses recursos hídricos possam ser usados para os mais diferentes fins. No caso específico do alagados, que é um reservatório que é tanto usado para lazer, como para a produção de energia, como para a produção de água, ele ganha uma importância maior, vamos dizer assim, do ponto de vista que abastece uma cidade do porte de Ponta Grossa. E, portanto, nós temos que participar das ações conjuntas que vão beneficiar esse corpo d'água. Olha, primeiro dizer que o problema do alagados aqui de Ponta Grossa não é um problema só do alagados de Ponta Grossa. Esse é um problema de todos os reservatórios, usinas hidrelétricas e de captação de água do Paraná inteiro. Principalmente os projetos mais antigos, projetos da década de 40, 50, 60, 70, que são, na verdade, rios que se transformaram em lagos artificiais, com característica de usina hidrelétrica, e que tem que colocar a legislação atualizada para o momento. Porque, na verdade, quando foram criados esses reservatórios lá atrás, era para gerar energia e água. Mas hoje não, hoje tem esporte, tem lazer, quer dizer, toda a questão do turismo, tudo isso pode ser explorado através de um lago desse. Então, nós estamos trabalhando já com um grupo de trabalho, junto com o Coppel, junto com o Sanepar, junto com as outras hidrelétricas também, e com as outras empresas que são exploradoras da água no Paraná, para que nós possamos ter uma legislação robusta que possa vir de encontro a necessidade da população.